Maria Helena da Silva Lacaz Ruiz, 13 de 11 de 1936, São Paulo, capital. Meus pais, meu pai era professor Lacaz, Francisco Antônio Lacaz Neto, nascido em Guaratinguetá, e ele casou com minha mãe, Silvia D'Alessandro Lacaz, ela era mineira, tive de passar quatro, mas se conheceram em Guaratinguetá. Casado, foram morar em São Paulo, onde meu irmão nasceu, depois eu, e tinha mais uma irmãzinha que faleceu. E o papai era professor de matemática em diversos colégios lá em São Paulo, no Dante Alighieri, no Colégio Santa Inês, onde eu estudei, no Bandeirantes, em diversos colégios, até que o professor Paulo Zalos Pompeia convidou-o para vir para o Ita, em 1950, e ele veio para cá. O CTA não tinha quase nada, aquela entrada principal que existe hoje não existia. Nós entrávamos pela rua, para a estrada que iria, para Paraibuna, ali ao lado do, tem um estádio de futebol, um campo de futebol, a portaria era por ali. Tudo terra, pouquíssimos apartamentos, os edifícios eram poucos. O papai veio em março, abril de 1950, e nós, minha mãe, meu irmão e eu, viemos em agosto de 1950. E aí, que o 17 ficou pronto, nós moramos lá. Eu morei até 1956, mas era muito, não tinha estrada, era tudo terra, quando chovia, era barro, não tinha muito também, o refeitório tinha do seu Natalino, era ali perto, o que eu vou dizer hoje, onde tem as garagens, em continuação, ali tinha o refeitório, que nós íamos fazer refeições, escola não tinha, nós tínhamos que ir para a cidade, a perua nos levava, meu irmão e mais outros rapazes e mocinhas que iam estudar na cidade, porque aqui não tinha colégio, no ITA, não tinha escola. Era muito simples, tinha poucos edifícios, mas era gostosa a vida lá. Eu adorava andar de bicicleta, aos domingos sentar lá no janelão lá em cima, ficar lendo romance, era uma vida muito calma. E igreja também não tinha, nós íamos afora, na igreja de Santa Terezinha, ou então, às vezes, era celebrada a missa no E2, no próprio edifício do ITA, né? Acho que havia, assim, uma certa animosidade, porque os rapazes do ITA, eles tinham futuro para as moças da cidade, e os rapazes da cidade, de um modo geral, não gostavam muito de estudar. E aí havia, assim, muita briga entre os alunos do ITA e os rapazes da cidade, né? Mas, não sei, assim, as pessoas de mais idade, acho que ficaram muito contentes com a instalação do Centro Técnico Espacial, né? Porque a cidade ficou famosa, né? Mas, tinha, assim, essa animosidade entre os jovens. Muitas vezes, meu pai veio aqui tirar rapazes da delegacia, porque havia muita briga. Eu vim do Colégio de Freiras, que era das Salesianas, lá em São Paulo, que eu estudei desde o primário, e vim para a segunda série, mas aqui não tinha o colégio. Na época que eu vim, o Colégio das Freiras não tinha o ginásio, só tinha o primário. Aí eu fui para o João Cursino. Estranhei muitíssimo, né? Eu vim do Colégio de Freiras, né? E estranhei muito, primeiro estudando com rapazes, que lá eram só meninas, né? E depois, eu fazia ginástica no tênis clube, com calçãozinho bem pititico, tinha vergonha dos rapazes. E lá no Santa Inês, a gente tinha meia de filhos coça, calção e vestido, dentro do pátio mais interno da escola, né? Então, eu estranhei muitíssimo, né? Eu também era uma menina que andava de meia de seda, de salto alto. Todo mundo olhava, assim, que eu parecia um ET, que eu acho que eu parecia de outro planeta, né? Não era comum o pessoal andar desse jeito. Mas eu me adaptei bem, fiz muitas boas amizades aqui, colegas, né? No João Cursino, foi legal. Me formei professora, porque meu marido não quis esperar que eu fizesse a faculdade de matemática. E sete anos eu não espero. O nome do meu marido era Wilson Ruiz, nascido em Nova Europa, município de Araraquara. Ele era filho de um senhor espanhol, Francisco Ruiz, e a mãe dele era Isaula Nicoliero Ruiz. Eles, quando foi, mais ou menos, quando tiveram oito filhos, esse casal, eles foram morar em São Paulo para estudar. Todos se formaram em escola superior e o Ruiz estava fazendo uma quenze quando apareceu o Ita. E ele fez o vestibular, como ele já tinha matérias feitas, ele já, quase o curso completo, veio, foi estudar no IME e terminou aqui no CTA. Depois ele foi para... Todos os alunos vão fazer uns estágios fora, ele foi para os Estados Unidos e, quando ele voltou, o brigadeiro Eduardo Gomes, que era o ministro, falou para eles assim, olha, caiam fora porque o quadro de engenheiros vai demorar muito para sair. E ele obedeceu e saiu, porque senão ele poderia chegar até brigadeiro, né? Ele foi da turma do Pacite, do Dutra, do Manhães, né? E aí ele saiu e foi trabalhar numa multinacional, a Viquipo do Brasil, de peças de avião. E depois, nós fomos morar no Rio de Janeiro, mas paulista, para morar no Rio, a família chamando, nós voltávamos para São Paulo e ele instalou uma fábrica de peças e trabalhou junto com o Neiva, fazendo peças para o Paulistinha. E também uma fábrica de injeção de plástico, fazer brinquedos, copos térmicos, né? Até que um belo dia, nós morávamos na casa de meu pai em São Paulo, a casa ia ser demolida e ele veio pegar uma procuração do meu pai para vender e comprar outra casa. Aí convidaram ele para voltar para o CTA, ele voltou. Aí nós voltávamos em 73 para cá. Nós nos casamos em 56 aqui. Passamos três anos no Rio, né? Havia uma diferença grande de idades, né? Mas eu conheci o Ruiz aqui na Vila Ema, numa festa de São João, aqui com o Mons. Ascânio Brandão, ainda aqui na Vila Ema. Eu o conheci. E ele disse que ele já tinha me visto andando na caminhonete e que ele falou assim, como é seu caso? Depois nós fomos assim, acho que foi em missa, né? Que ele começou a ir à missa também para me acompanhar, brincadeira dançante. Aí começamos a namorar, né? Depois que ele se formou, ele começou a morar no Rio. Aí ele vinha cada 15 dias e deixava um recadinho na parte de trás do 17. Cheguei, vamos marcar o encontro, né? Passava o fim de semana, às vezes ele passava aqui. Foi assim que nós nos conhecemos. E namoramos durante seis anos, porque eu estava na segunda série, terceira série, e aí queria fazer ainda a faculdade, né? Mas ele disse, não, faculdade eu não espero, sete anos eu não espero, porque seria o treino do científico e quatro da faculdade. Ele disse, quando muito, faz o normal. Eu fiz, mas nunca licionei. Pois é, conhecia assim meu marido, né? Pois é, o Francisco, que eu engravidei quando eu morava no Rio, mas vim dar a luz aqui. Ele é o único joseense que eu tenho, Francisco. A Silvia, que foi a segunda, minha mãe estava na Europa, e eu dei a luz em Guaratinguetá, com o doutor Sigô, na casa da minha madrinha. E agora os outros todos nasceram em São Paulo, do Rogério para baixo, que é Francisco, Silvia, Rogério, Ana Luíza, Lucas e Rafael. Esses todos nasceram, do Rogério para baixo nasceram em São Paulo, na capital. Aí quando eu vim para São José em 73, voltei, já estavam todos nascidos, né? E cresceram aqui, gostavam imenso do CTA. O Cassula, então, não queria sair do CTA quando nós saímos. E o Ruiz foi trabalhar no INPE, aí essa casa ficou pronta, que nós construímos e não podíamos mais morar lá. E ele estava muito triste. Ah, como é que faz? Depois você crescer, vai ser militar e vai morar lá. Mas ele não foi militar, ele não morou lá. O Francisco, ele já contou a vida dele para vocês, né? Até eu falo assim, ah, seu avô deve ter muita tristeza. O primeiro neto não fez nenhuma faculdade, né? E é um menino muito inteligente, né? Que poderia cursar. que entrou, ele entrava sem estudar, ele não precisava estudar, ele entrava nas faculdades, adorava sebo para ler dicionários de diversos idiomas. O gosto dele era esse, né? Mas a Silvia, ela fez administração de empresa, trabalhou na Caixa Econômica Federal até morrer. depois o Rogério fez a escola de Pipirassolunga, escola de veterinária, hoje é engenharia de alimentos e zootecnia, é professor lá. Depois tem a Ana Luíza, fez também administração de empresa. E o Lucas, também é o outro que não estudou. Entrou em terça de escola e não estudou. E o Rafael se formou na Exalc, engenheiro agrônomo. Os filhos, né? O que eles fizeram de estudo, né? E o Francisco, mora em São Francisco e aqui em São José. A Silvia, está lá no céu. O Rogério mora em Pipirassolunga, a Ana Luíza mora em São Paulo, o Lucas mora aqui e o Rafael mora no Canadá. Cada um, o Francisco, o Rogério e a Silvia não tiveram filhos. Da Ana Luíza, ela tem um casal que são dois engenheiros. O ele é engenheiro ambiental, o Guilherme, e a Rafaela é engenheira civil. E depois, do Canadá, que na sequência aqui, tem o Daniel, que está na faculdade. Ele diz que queria fazer medicina, não sei se vai levar a sério. Seguiu outro avô. E a menina, ela está fazendo, assim, eu não sei dizer, explicar para você, acho que é assim, de relacionamento internacional, como é que é? Tem um nome que eu não sei dizer. E ela está indo agora para o Japão, porque ela vai terminar os estudos lá no Japão. Depois, tem os quatro do Lucas aqui, que tem a Sirá, todos eles têm nome de vinho, você sabe, né? De vinho, é a Sirá, a Luíza, o João Malbec, a Natasha Chardonnay e o João Taná. A Sirá está fazendo o curso médio, que é o último, né? E depois, o João agora está lá na escola da Embraer, e a Petitica começou o primeiro ano primário, não sei como é que é agora, é fundamental, né? Fundamental. E depois, o Petitica vai para a escola esse ano também, com três anos, o Gabriel. Então, os netos. O papai, ele era uma pessoa, assim, eu me identificava muito com ele, tanto que, quando ele faleceu, eu senti demais, que, às vezes, até eu achava que ele estava vivo. Ai, preciso contar isso para o papai. Ele já tinha falecido, né? Tinha muita identidade, tinha mais identidade com ele do que com a minha mãe. Mas, ele era, assim, muito recatado. Ele não trazia os problemas de fora para casa, nos tratava com muito carinho, nos dava todo o conforto que nós precisássemos, ensinava também, era um bom professor em casa, quando a gente precisava, né? E eu sentia muito orgulho de meu pai, e sinto até hoje, né? Tudo completamente diferente, foi mesmo uma aventura, né? Eu acho que foi uma aventura, mas ele tinha muita fé. E depois ele veio muito feliz da vida, porque o estilo de vida que ele tinha em São Paulo, é lógico, ele nasceu para ser professor, mas era extenuante, né? Apesar de que São Paulo não é o que é hoje, mas ele dava aula pipocando em diversos colégios, não tinha carro, era bem, assim, extenuante para ele a vida. Quando o professor Pompeia convidou para vir para cá, ele aceitou. Minha mãe não gostou muito, não. Minha mãe gostava mais do burburinho lá de São Paulo, né? Mas se adaptou aqui. Depois com as amizades das senhoras dos professores, né? A Egli do Tchekini, a Mary Bassi também, não é? Do Darwin. Muitas professoras ali, senhoras de professores, ela fez amizade e foi se entrosando na vida. Também com a Lucila Piva, depois, né? Do Brigadeiro. Ela fez muitas boas amizades. Mas, olha, foi assim mesmo uma aventura. Nós, quando chegamos aqui, a casa era muito diferente da casa que nós tínhamos em São Paulo, né? Uma casa moderna, né? E, quando nós, no início, tinha muitas visitas lá, a gente descia as escadas e encontrava uma carinha em cada buraquinho ali do 17. As crianças estavam olhando como é que era a casa por dentro. Tinha o coronel Silveira, ele dizia assim, aqui parece um aquário, é tudo de vidro, né? Mas, também, nós penamos também, porque o Fausto Fábio morava no 17, ele ainda não estava pronto, não tinha as guias, tinha aquele jardim, tinha a frente, jardim e a área, não tinha uma torneira para aguar e lavar aquilo. Minha mãe falou, como? Aí, eles, ah, é mesmo, precisamos colocar, né? Depois, quando eles fizeram as guias para fazer as ruas, eles colocaram, é uma loucura, vou falar, as bocas de lobo, eles colocaram em cima do jardim. Minha mãe falou assim, como? A água vai pular para cima quando chover, né? Aí, quer dizer, isso também é bobagem, algumas bobagemzinhas, né? A gente estranhava muito. Depois, quando eu morei lá, solteira, tudo bem, porque tinha três quartos, era uma para o meu irmão, outra para mim, outra para os meus pais, mas era um banheiro só. Depois, quando eu morei nessa mesma casa, praticamente, com oito pessoas, um banheiro só, eu também reclamava muito, né? Mas, olha, tudo isso a gente releva e tudo, né? Eu me lembro quando a mamãe mudou também, que a mamãe tinha aquelas pratas, assim, peruanas, e ela chegou uma alemãzinha, que era amiga do Niemeyer, ela olhou assim, assim, Niemeyer não vai gostar disso. Ela falou assim, como que eu tenho Niemeyer com a minha casa? A casa é minha! Porque o enfeite, ela não coincidia com o modernismo da casa, né? Mas, olha, nós nos adaptamos, fizemos muito boas amizades, e eu senti, quando eu saí de lá também, pelas amizades, né? Que deixamos lá. E depois vieram para a cidade também, né? Hoje ainda tem algumas amigas vivas, né? Eu sei que ele era muito querido dos alunos, porque meu pai, ele estava no sangue dele ser professor. E tinha aquele sistema, que acho que tem até hoje, sistema de professor, que é o aconselhado e os conselheiros, o professor conselheiro e os aconselhados. Eu sei que o papai tinha o maior número de rapazes, porque ele sabia como lidar com os rapazes, né? Eu me lembro também, bom, do Ita mesmo, assim, eu sei, eu sei, que ele também, ele organizou um time de futebol com os alunos do Ita, e levantou o campeonato na cidade. E eu me lembro que eu coloquei a faixa de campeão no Pérez. Você lembra do Pérez? Eu esqueci o primeiro nome dele. É o... Ele foi professor do Ita depois. Ele morou lá e já é falecido também. E tinha os alunos do Ita e levantaram o campeonato. O papai gostava muito de futebol, né? E ele era muito querido, então tinha muitos rapazes que iam em casa para fazer refeições, o papai tratava com muito carinho e tudo. Mas, como eu disse a você, as coisas da escola, o papai não trazia para casa. A gente quase que não tinha conhecimento, né, dos problemas que tinha, e como tinha, né? Eu me lembro que uma ocasião, acho que foi na época de 64 mesmo, que o brigadeiro disse, senhor, senhor, quer entrar, já era reitor, quer entrar com a tropa lá no H8, ele disse, não, eu vou entrar sozinho. Quer dizer, ele sabia como tratar os alunos, cuidar dos alunos, e ele era muito querido pelos alunos, porque os alunos sentiam que ele era amigo, né, que podiam contar com ele. Então, não só que ele se dedicava à matéria que ele era professor, como também podiam contar com a amizade dele, né? Então, eu também tenho boas lembranças de meu pai, como amigo. Para os meus alunos, eu não sei responder, mas para a nossa família, para mim, foi um baque muito grande. Eu senti, porque eu era muito amiga do papai, conversava muito com ele, inclusive, estava escrevendo um livro de matemática com ele, e tinha muito, muito assim, amizade. Ele morava aqui na Vila Ema, na Madre Paula. E aí, quando meu pai faleceu, eu herdei minha mãe, porque minha mãe era muito dependente de meu pai. Ela casou-se jovem, e meu pai paparicou-a muito. E também, ela, no início, ela foi paparicada, porque com 15 anos, ela perdeu os pais. A mãe morreu num dia, e o marido morreu no outro. Meu avô, eu não conheci. Ele era tão apaixonado por ela, e disse, quando ela morreu, eu morro. E morreu. Saiu um enterro num dia, dela e dele no outro. E ela foi paparicada pelas irmãs mais velhas. Então, ela era, assim, muito indecisa, mamãe. Ela, por exemplo, quando ia sair, disse, ai, que roupa que eu ponho? Ai, eu quero comprar um presente, mas eu não sei comprar, o que que eu compro? Tudo, ela dependia de mim. Ela não sabia preencher um cheque. Ela era, coitadinha, eu tinha muita pena dela, e ela era muito, também, assim, preocupada com as coisas, porque ela tinha sido educada, criada por babás, que eram netas de escravos, que me tinham medo nela. Dorme, porque senão o bicho papão vem te comer. Quando ela foi pro colégio, ela era canhota, meu avô mandou segurar a mão dela, pra ela escrever com a direita. E depois, com 15 anos, perdeu o pai e a mãe, mesmo dia, praticamente, e ela, acho que se sentia assim, sozinha, era caçula de 12. Então, ela ficou meio perdida, né? Mas, eu cuidei muito dela, até a hora dela morrer, eu cuidei muito. Depois, ela teve um AVC, que precisou ficar com enfermagem, o tempo todo, e era eu que cuidava, porque meu irmão não residia aqui, ele residia fora, e era eu que cuidava dela, né? Eu senti, senti muito, mas eu, até papai viver, eu cuidei muito dele, porque as vezes que ele precisou ir pro hospital, era eu que levava, né? Pro hospital, eu que cuidava dele, pros médicos também, mas assim, a parte da escola, a gente não tomava muito conhecimento, né? Porque ele não se abria muito, acho que mais assim, também, por uma questão de ética, né? de não falar as coisas, porque era maneira dele, né? Ele tem, tem a homenagem que o auditório tem o nome dele, né? Lá, esse é uma das homenagens, mas assim, eu acho que de vez em quando, ele tem o prêmio, né? Também que tem o nome dele, também, que tem agora, eu não sei como é que é, tem uma moça que foi receber, eu fui também lá, eu acho que tem, não sei qual é o, o que tem que ser feito pra receber esse prêmio, mas é dos alunos do ITA, e essa moça foi a que recebeu o primeiro prêmio, com o nome do meu pai. Se tiver mais algumas, agora eu não tô lembrada. Não foi muito fácil, não, viu? Porque eu tinha umas ideias, meus filhos estudarem, como é uma faculdade, né? Mas você viu, o Francisco José, ele acabou não se formando e nem o Lucas, né? Então, era uma tristeza e meu marido mesmo, sentia isso, mas a gente respeitava e não exigia muito, respeitava que a pessoa, não podia forçar, né? A entrar numa faculdade sem querer, porque isso acontecia antigamente. A minha própria cunhada, irmã do meu marido, ela fez o curso lá de pianista em São Paulo, forçada. Quando ela terminou, ela deu o diploma pro pai e disse assim, toma, e nunca mais abriu um piano. Quer dizer, você não vai forçar, a gente já tinha uma certa noção, apesar de que hoje em dia tem muitos cursos que você se prepara pra ser pai, pra ser mãe, e psicologia, como é que tem que agir. No meu tempo, não tinha. Mas a gente, assim, vai sentindo, né? E os filhos também são todos diferentes, né? Cada um é de um jeito, cada um tem uma sua personalidade. Então, não foi muito fácil, não. E depois também, a gente tinha muita dificuldade financeira. Eu fui muito ajudada pro meu pai, que meu marido não tinha, assim, um salário muito bom, né? Pra formar seis filhos, né? Mas conseguimos colocar quatro na faculdade, né? Só o Lucas e o Francisco que não foram, não fizeram a faculdade. Eles estão aí, fazendo artes por aí. Não foi muito fácil, mas, 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 às vezes eu sinto, mas eu digo assim, mas eu acho que eles são felizes, então eu também sou feliz, porque a gente quer a felicidade dos filhos. Se é nisso que ele tá feliz, então ele faça, né? Esse tipo de vida que ele tem. Não precisa ser formado numa faculdade. Eu acho que ele aceitou muito bem, viu? O meu marido. Aliás, naquela época, o namorado, né? Depois noivo. e eu sei que a gente, às vezes, namorava meio escondido do pai, mas depois aí, uma ocasião, ele conta que o, o brigadeiro, o Paulo Vito, nos encontrou e disse assim, olha, eu não vou falar nada para o Solacás, mas você vai lá e vai pedir a moça inovável. Aí ele foi conversar com o meu pai e meu pai aceitou e aí ele começou a frequentar a minha casa. Ele aceitou, aceitou bem, apesar de, de ter uma diferença de idade, ele era 12 anos mais velho do que eu, mas, tanto que os colegas dele diziam que ele era infanticida. Mas, mas, deu certo e meu pai aceitou muito bem, graças a Deus. quando nós fomos para lá, tinha o H10, onde meu pai morou, ficava começando o 18, que era logo em seguida, depois tinha os dois 17, e aí depois os 19, tudo isso eu vi subir. E a escolinha da Ivone Vaz também, da Escolinha de Arte, a Marioto, eu não peguei, só meus filhos que pegaram, a escola Marioto. E, por exemplo, o Reembolsável também não tinha nada, nós tínhamos que fazer compras na cidade, o ônibus nos levava, nos trazia aqui, para a cidade, uma vez por semana para as senhoras fazerem compra, porque não tinha nada para comprar de alimentação. e cinema, eles passavam ali no E2 também, não tinha, a gente dependia da cidade, e da cidade, como era muito simples, a gente dependia de São Paulo, não tinha quase nada para fazer compras aqui em São José, mas eu peguei tudo isso aí. As casas, eu não gostava das casas, de maneira nenhuma, eu já gosto de casa mais rústica, e eu não gostava, não gosto de modernidade, e nós sofremos muito naquela casa, mas tudo bem, mas deu para viver, estamos aqui vivos, usufruímos bastante, temos boas lembranças, né? E depois foi interessante, que nós chegamos, já tinha mobiliado a casa, era toda mobiliada, a cozinha também toda mobiliada, né? Foi uma fase interessante. Quando eu vim para cá, nós usávamos muito o trem. A primeira vez que eu vim visitar o papai aqui, com meu tio Carlos, mamãe, meu irmão, nós viemos de trem. Descemos na estação, tinha uma perua nos esperando para conhecer o CTA, não era CTA, era a COCTA naquela época, Comissão de Organização do Centro Técnico Aeroespacial, né? Aeronáutica naquela época. Depois, aí servíamos do pássaro marrom e levava-se três horas, porque era uma estrada de terra. Quando chovia, era barro, quando não chovia, era poeira, né? Aí, quando a druta foi inaugurada, foi uma maravilha, né? Você levava muito menos tempo para ir a São Paulo, mas era só uma pista. Mas também íamos a São Paulo para fazer compras, algumas vezes de roupas, fazer alguma visita de parentes, não íamos muito a São Paulo. Mas a druta veio facilitar muito a vida nossa aqui em São José. A gente descia na Rua 15, que era ponto de chegada do pássaro marrom, e ali a gente acho que pegava, ou se tinha alguma perua da CTA, ou a gente pegava ônibus, que tinha pouquíssimos ônibus, ou táxi, assim, não lembro, assim, com muitos detalhes. E depois, meu pai aprendeu a dirigir, porque ele não sabia dirigir, tirou a carteira do motorista, e aí também já a gente usava o carro dele. Mas eu acho que, eu não me lembro com muitos detalhes, não, mas eu acho que era assim, ou tinha condução do CTA, ou tinha ônibus, ou se pegava um táxi para ir. Ele é a Paraibuna, a Paraibuna era a única ligação para vir ao CTA da cidade, CTA, CTA cidade, né? Era essa, a única ligação. nós tínhamos também muita amizade com o pessoal da Paraíba. O papai foi professor em São Paulo, dos três papais, que era o Clemente, o Severo e o Antônio. E eles eram muito amigos nossos, nós tínhamos bastante amizade com eles, o seu Olivo Gomes. Tanto que, quando eu voltei da Lua de Mel, inaugurou aquela última casa dele, do Rino Leve. Nós fomos, teve uma feijoada, nós fomos convidados e participamos. e tinha sempre contato com eles. Pouquinho antes do papai falecer, nós temos até foto que nós fomos à casa dele, que ele queria muito, o Clemente queria que o papai visitasse as fazendas, o papai disse, não, não tenho condições físicas, mas ele mostrou muitos filmes da fazenda. Eles tinham muito carinho com o meu pai, porque desde pequenos eles foram alunos particulares do papai, né? Música Eu acho que eu peguei pouco desse desenvolvimento, porque eu saí daqui em 56, eu cheguei em 50 e 56. Nesse período foi muito pouco. Eu me lembro que tinha uma loja, Eduardo, de carroçados, não sei se... E depois fechou também, né? Eu acho que era uma das poucas que a loja mesmo famosa que tinha aqui era a Diamante, vendia presentes, alguns eletrométricos, e fora aquelas casas dos libaneses ali na Siqueira Campos, que era de roupas, mas era pouca coisa, que a gente não dependia daqui, tinha que ir para São Paulo. Não, acho que íamos a São Paulo fazer compras, íamos a São Paulo. Eu me lembro que o primeiro sapatinho de salto que eu comprei foi na rua São Bento, na loja chamada Joia. Eu tinha 12 anos, e foi logo cheguei aqui, foi eu comprando o sapato de saltinho e comecei a usar salto o tempo todo, porque era de tica, baixinha, então usava salto. Mas encomendas eu não lembro de fazer, podia ser que outros professores, outras pessoas faziam, mas meu pai não, nós íamos a São Paulo mesmo fazer as compras. Tinha poucas, tinha a Eng Mengarda, que era do professor Foucault, você lembra? eles moraram até aqui na esquina, ela era diferente, porque ela era alemã, já tinha uma maneira de se vestir. Tinha a Ieda, que era filha de um militar do 19, eu esqueci o sobrenome deles, ela também era carioca, também se vestia mais ou menos, mas o contato também lá dentro era pouco, porque a gente vinha para estudar e voltava e tinha estudo em casa, ou então tinha que voltar para a ginástica, era mais dedicada aos estudos aqui, eu não tinha muitas amizades lá dentro não, da minha faixa etária eu não tinha, tinha mais, eu fiz mais amizade com as amigas da minha mãe, Margarida Montenegro, que foi inclusive que fez o meu bolo de casamento, ela, eu aprendi com, você acha que não chegou a conhecer a Margarida Jacek? O professor Jacek, você não conheceu, eu aprendi pintura com ela, eu também pintava muito, cerâmica, então eu tinha muita coisa para fazer, eu não ia para fora, se tinha alguma festinha para ir, eu acho que eram poucas lá dentro do CTA, tinha a festa junina, essa sim, que a gente participava, mas muito pouca coisa. Meu pai, ele já achava que São José tinha crescido demais, ele gostaria de morar em Jambeiro, ele gostaria de sossego, uma das causas que ele veio morar aqui em São José, mas São José hoje é a capital do vale, uma cidade que tem o estilo de vida de uma capital, mas eu acho que vale a pena morar em São José, porque é uma cidade que tem, assim, todo o conforto, as nossas necessidades, apesar de todo esse trânsito, mas eu acho que vale a pena morar em São José, porque tem muita, muita coisa boa para usufruir aqui em São José. e para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades. E aí e aí e aí e aí